Olá, estou de volta, vim então gravar o vídeo como organizo o roupeiro das crianças, neste caso vou mostrar a parte da Leonor. É um roupeiro que eu acho super muito mais prático, é um roupeiro de correr, de portas de correr. Cada criança tem a sua porta e dentro ela está dividido, ou seja, as roupas de ambos não se encontram, nada de junto. Cada parte de porta tem a sua cómoda, as suas garotinhas, nada se encontra. Como eu já tinha referido, a minha casa só tem dois quartos e este aqui é o quarto das crianças. Os cães vão dormir juntos, juntos com o camis que adão na sua cama. Desculpa, estou cansada. Então tem que ser assim. Então vamos lá, vou mostrar o roupeiro para vocês, como eu organizei o roupeiro da Leonor. Então aqui é a porta da Leonor, que bem é super prático de correr, na minha opinião, muito melhor do que as de abrir. Então é mais prático, ocupa menos espaço, enfim. Então vamos lá. Vou pegar na câmera, desculpem se o vídeo ficar um pouquinho tremido, porque a minha câmera não está a funcionar, não consigo. E eu vou gravar com a minha webcam pequenina. Então vamos lá, este aqui é o roupeiro da Leonor, por dentro. Assim, em cima, em cima, abaixo. O bostinho, a salada, eu tenho, não se encontra com o do Martim. É mesmo como se fossem dois roupeiros, mas colados. Então vamos lá começar. Em cima, eu tenho já cobertores para inverno, para a cama de solteiro, tenho colcha de berço. Aqui é o adaptador do Bebe Conforto, que era do Martim. É para ficar mais acolchulado, mais pequenininho, mais confortável para o bebê. Aqui, no verão, tem estas cruzetas todas. Eu comprei para o Martim, em azul, para a Leonor, eu comprei de cor de rosa. Isto é um pouco mais prático para mostrar, vim. Eu comprei as cruzetas nos chineses, porque, ou seja, eu fui ao continente e sim, e lojas de bebê. Estão-nos tudo muito caro, e não traz quase nada. E nos chineses, acho que são 5 por 90 cêntimos. Muito mais em conta, e são simples. E eu acho que servem na perfeição. Então vamos lá. Eu aqui o organizei por tamanhos e por estilos. Estilos, como quem diz, vestidos e casacos. Aqui é um vestido body, é o mais pequenino que a Leonor tem. Ele é de 48 centímetros. Não sei se vocês não estão a ver. Eu não sei se isto lhe vai chegar a servir. Este aqui era a cidade de maternidade, mas eu não encontrei a blusinha branca. Por isso já não dá tempo, uma vez que a Leonor já nasce depois da manhã. Então é assim, o vestidinho começa por os mais pequenos, que vem aumentando. Este casacos não é daqui, mas eu não tinha mais espaço. Ficou aqui, é um vestidinho. Isto é um conjunto mesmo, é o vestido e o casaco. Aqui já são maiores e de inverno. Aqui já começa casaquinhos. De vários tamanhos. Aqui, em cima da cómoda, que é a cómoda incorporada. Entendem? Então aqui, é o que eu coloquei, para ser mais prático que para mim. Tenho o trocador portátil dela, da Tortuque, que é em conjunto com o saco. Mas eu não vou levar para a maternidade. Não há necessidade disso. Virei muito carregada. Tem aqui o escobelhão que comprei de Chico. Esta parte é para lavar biberão. Aqui tem parte para lavar o bico. Aqui tem algumas mantas. Esta aqui era de Martim. Ficou para a Leonor. O resto, que eu já não tenho aqui, já está no saco. Aqui eu tenho um chapéuzinho que ela ganhou da Maria Bela, Rosa Choca. Da Maioral, conjuntinho com estes sapatos aqui. Que eu depois mostro para vocês. Eu coloquei aqui em cima das fralas, porque era o que estava mais prático. Aqui tem duas uma das fralas. Foi só o que ela ganhou no chá. Este é o tamanho 1. Este é o 1. Esta já está aberta para conseguir aquelas saquinhas. Para levar para o hospital. Aqui é um porta de toalhitas de casa. Não tenho canitas. Que eu não coloquei. Não vou colocar aberto. Está aqui para usar em casa. Aqui. Isto aqui é de Moisés. Eu lavei Moisés para o Martim. E com esta parte aqui. Tenho que colocar. O Moisés está em casa da minha mãe. Uma vez que eu vou ficar lá. Aqui tem este biberão que ela ganhou. E este também, que é o Step Up. Que é o bico. É super bom. É em formato de peito. Já está completamente esterilizado. Aqui eu coloquei nesta bolsa. Minha cara do Martim. É imprimiável por dentro. Coloquei as coisinhas que ela ganhou também. No chá de higiene. E o que ela tem. Aqui tem o shampoo. Da Johnson. Ai, estou cansada. Aquele banho corpo e cabelo. Aqui o da Chico. Eu gosto muito destes produtos. Da Chico. Este é um crame corporal da Chico. Aqui a colónia da Chico. E uma colónia da Clorane. Isto que ela ganhou no chá. Aqui foi umas ofertas que eu ganhei. Eu coloquei aqui. Aqui são... Ai... Isto foi comprei na altura do Martim também. São aquelas mascarazinhas. Portanto, a gente está constipado e assim. Para não passar isso para a criança. São compressas esterilizadas aqui. Cada uma numa saca individual. Para curar o umbigo do bebê. E aqui é... Assim. Vem na mala dela. Que é para colocar no carrinho. Vem? Aqui eu coloquei o calçado. Então tem estas sapatilhas. Que eu e o meu marido compramos. Da Burberry. Tem estes sapatinhos que eu também comprei. Que eu acho um amor mesmo. Super fofos. Que é para... Para ela ser da maternidade. Que são mais... Molzinhos e assim. Sempre sai com um sapatinho. Não magou o pé do bebê. Que é muito importante o conforto. Tem estes aqui. São da Myral. Que faz conjuntinho com um chapéu. Assim. De ganga. Tem estes aqui. Tem um de marional. Super fofos. A fivela é só para enfeitar. Isto é popular. Tem este aqui. Super fofinhos. Depois eu vou. Tenho esta sandália. Que era do Martim. O Martim só usou para aí uma ou duas vezes. Nunca serveu. Que ofereceram. Mas na minha opinião. Ele é mais de menina. Até tem florzinhas aqui na sala. Estas aqui também eram do Martim. Se não a ver. Também ficou para a Leonor. Ela sempre irá usar mais. Já que ela vem no tempo mais quente. Aqui é uma máquina. Que era do Martim. Que é daquelas. De fazer. Aquelas. Evaporações. Ou o que. Que assim que ela passa. Martim um pulzão. Está tudo esterilizado. Para ela. Aqui no roupeiro tem uma cavidade. Eu tenho aqui o Moisés guardado. Mas dá para guardar o carrinho. O Moisés. Enfim. Aqui tem uma saia com almoçadas. Que é para depois. Quando ali nós sentar. Colocar. Agora aqui. Na primeira gaveta. Na primeira gaveta. Que tem que ser tudo muito mais prático. Então eu coloquei. Lançóis de Moisés. Lançóis de cama. Roupas interiores. Babetes. E toalha de banho. Estas aqui. São lançóis. Do Moisés. Com azul. E outra com verde. Eram do Martim. Eu não comprei nenhum. Nem ganhei nenhum. Por isso. São do Martim. Que vai ser para a Leonor. Isto aqui é. Lançóis da cama. Que a Leonor ganhou. Mas de resto. Primeiro assim. Eu não ia comprar. Pocatinhos do Martim. Não há necessidade. De gastar esse dinheiro. Aqui ela ganhou no chá. Esta toalha. E outra. Uma em verde. Que está no saco. No saco dela. Do hospital. Aqui tem várias meias calças. Várias cores. Vários feitiços. Enfim. Aqui tem várias. Meias pequenas. Estas assim. Era do Martim. Estas assim. Ela ganhou. Estas também eram do Martim. Só quieto. Tem várias babetes. Estas duas também eram do Martim. Aqui tem bodys. Vários tamanhos. Este aqui era do Martim. E manga curta. Manga comprida. Está misturado. Mas. Vai mesmo ficar assim. Eu sei perfeitamente onde está. E. E também vai ficar assim um pouco. Como eu vou para o hospital. Eu vou para a casa da minha mãe. Então fica assim. Aqui são mijões. Estes aqui. Estes dois últimos. São grandinhos. Também são brancos. Eles são todos em rendinha. Aqui tem estas pantufinhas. Que eram do Martim. E aqui estes gorros. Também. Esta é a primeira gaveta. Esta é a roupa assim mais anterior. E de banho. E de cama. Depois tem a segunda. Está praticamente vazia. Então o que é que temos aqui. Temos o que sobrou de fatinhos. Que eu não coloquei no saco. Este cremezinho. Este aqui era do Martim. Também cremezinho. Este pernilhinho que ela ganhou da minha mãe. Assim. Tudo. Este som. É tudo calça e. E camisola. Que é uma camisola minha. Que ela aqui tem. Depois aqui tem. Estas calcinhas. Vim com pé. Todas com pé. Assim mais para. Para este tempo. Porque está assim quente. Não é? E aqui é um pijaminha. E nesta gaveta é só. Nesta gaveta depois de vir do hospital. Vou colocar. Estes fatinhos. E assim. Mais pequeninos. Esta roupa mais pequena. Que ela irá usar já. E na terceira e última gaveta. Temos roupa de inverno. E verão. Camisolinhas. E leggings. Que. Que ainda não serve. Que é grandinho. Vamos lá. Aqui tem um pijama. Super grosso. Desculpa. Super grosso. Aqui. Aqui várias calças de fat-treino. Aqui. Aqui. Aqui camisolas suettes. De inverno. Aqui também. Coisas simples. Que ela ganhou. Aqui. É uma. Uma blusinha. Bem. É uma túnica. O primo meu. Deu. Estas calças de saz. Em roça. Que também são grandes. Tem este. Macacão. Depois tem aqui. Estas leggings. Que eu já tinha mostrado a vocês. Que ela ganhou no chá. Junto com aquela. Camisolinha. Depois também ganhou estas leggings. Que é para. Esta suete. Dão todas. Faz tudo conjunto. Olhem. Olhem. São os botõezinhos. Mais fofo. Aqui tem tudo que é de manga curta. Túnicas. E t-shirts. Sim. É isso meninas. Estou cansada. Opa. E foi assim que eu organizei o roupeiro da Leonor. Espero que tenham gostado. E que. Que a maneira como eu organizei. Que sirva de algum modo para vocês. E é só isso. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.